Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eita boba, ele já espetou minha boca aqui, hein? Ele tá filmando já, né? Menina LG, né? Já vai postar no canal do YouTube. A pressão vai subir. Ele é preto que emagrecer. Vai subir a pressão aí. Vixi, deixa. Sal com álcool, velho. E limão. É, eu acho melhor mais pra lá, pô. Chegava, pôs, deu água na boca, que nem assim. Não é pra fumar a canela, não. Calma. É pra filmar o... Ó, peraí, calma. A gente vai treinar. Não que comece não. Acima, abaixo, ó. Abarro, acima, abarro. Arriba, abarro. Arriba, abarro. Acento, pra dentro. Pra dentro. Vai, tá aí. Pra dentro, pra dentro. Era um teste, menina. Olha, ele tá gravando. Ah, vai pro YouTube assim mesmo. E ele fica devagar. Vai pro YouTube assim mesmo. Vai. Ele ainda não viu nada. Peraí, calma. É teste ou é valendo? Se eu cair aqui. Vai, moleque. Vai. É teste ou é valendo? Não, é teste agora. Assim. Arriba. Arriba. Abarro. Acento. Avento. Não, é pra filmar não, pô. Vai, valendo agora. Peraí, pra chumar o limão. A foda não gosta da profissão da gente. A foda não gosta da profissão da gente. A foda. É antes ou depois, seu limão. Eu prefiro antes. Antes? Desce. Ai, mãe. Que você deixe na boca, viu? Depois desce com tudo. Olha como é que a gente vai falar. Puxa. Não, primeiro é falar. Depois chupa a jumenta. É depois. É, então vai. Vai depois, então vai. Porque eu vou tudo antes, pô. Daí galera, ela me chama de jumenta. Quando eu chamo ela de jumenta, ela diz. Você tá me tratando mal. A minha princesinha da mamãe. Daí galera. Jumenta, olha. É minha princesa. Vai. Um, dois, três. Vai, então. Vai, porra. E cabelo. E cadê meu óculos? Peraí, bó. Por que ela tá de óculos, eu sei. Eu sei. Eu sou o trouxa e menina. As cara feitas. E o trouxa também. E ele não para, não ligava. Ele já é profissional, amiga. É, amiga. Vai. Peraí meu peitado, gente. Vai. Bora, vai, vai, vai. Um, dois, três. Peraí. Um, dois, três e já. Arriba. Abaixo. Acentro. Pra dentro. Ela fez ao contrário, a outra. Tomou primeiro, pra depois... É. Bebe não. Mordendo limão, isso vai arder tanto a boca. Vai. Você mete a boca nessa parte de cima, vai arder. Tô metendo aqui, ó. Sabe por que é melhor chupar depois? Não, chupei antes. É mais gostoso. É, não. Porque corta o... Nem senti, rapaz. Eu nem senti. Porque corta o efeito do negócio. Agora a minha pressão subiu aqui. É. Falca e só a boca. Arroxou mais pouco. Uhum. Oxi, mas o negócio é fraco pra você queira mais forte, hein? É. Oxi, só uma dozinha dessa no paninho, né? Isso aqui. Oxi, seria doce, pô. Ei, bebe que só a boca. Fica bem banal essa menina. Eu pensei que fosse nem a boca, a vodka desse rasgando, mo. É. Isso tá de boa. Mas não, não. Ela fez ao contrário. Eita. Ele falando. Ela fez ao contrário. Mas ficou bom. Mordendo limão. Não, mas... É o melhor, né? É o melhor. É o melhor. Mordendo limão, velho. Vai cortar a tua... Ô, é mais pior que tu bota tudo na boca. Não, velho. Queima só a bexiga, esse ácido. Não tô. Eu posso achar, minha filha. Ficou bom. Você não ficou. Você vai repostar no mesmo jeito. A gente sai de tudo. É que eu sou o maior amor, né? Amiga, tu sabe que tu, né? Vai lá. Vai o homem fazer isso aqui? Vai chamar louco pra viajar. Viajar. É mesmo que a gente... Ela tá... Então, aquela dela... Acho que ela me beija assim, né? Vai um homem fazer assim? Acho que ela não quer virada. É porque mulher, né? É meio... É meio... É meio... É o sonho. 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 Ah, tem tudo testando. Tem tudo testando. Ah, não tava mochando na barriga, não. É de um valendo ou mochando. É o sonho. É o sonho. O sonho,elujah, pode pôr ali? É a頃 dua baixa. É o sonho. Tchau, tchau.